Relembrando, relembrando, então na aula passada, na aula 11, nós começamos a ler Irassema. Irassema é o mito do nosso povo, da origem do nosso povo. Beleza? Então, quem somos nós? Nós somos, literalmente, filhos da Irassema com o português. Então, a nossa origem, na verdade, é o branco europeu, o índio nativo e o negro africano. Só que o romantismo idealiza a nossa história. Então, nessa idealização, o negro não entra. Nessa idealização, nós somos filhos do branco europeu e do índio nativo. E onde que está essa origem, essa idealização? Aqui, na obra Irassema. Palavra importantíssima para nós, idealização. O que é a idealização? Não é o real, é o ideal. Não é aquilo que existe, é como gostaríamos que fosse. Vocês lembram que não, na passada a gente bateu na tecla de que Irassema é tanto a América, a Terra, como a Índia. Não foi isso? Fala, foi? Foi! Beleza. Vocês repararam que a nossa Terra era extremamente bonita e harmônica na descrição? Sim ou não? Sim! E a Irassema, também. Só que tem um detalhe. Poucas pessoas acabam percebendo isso, mas de modo muito interessante, o José de Alencar enfatiza isso. Nessa comparação da Irassema com os elementos da Terra, não sei se vocês repararam no detalhe, não sei se vocês repararam no detalhe, mas a Irassema, ela é tão bonita quanto a Terra ou mais bonita do que a Terra? Ela é tão bonita quanto os animais daqui ou mais bonita que os animais daqui? Tudo é mais. Tudo é mais, né? Mais negros que a asa da Graône. Então ela é nativa, ela representa a Terra, mas ela é mais do que os elementos da Terra. Mais longo que o talhe de Palmeira. O favo da Jati não é tão doce como o sorriso dela, então o sorriso dela é mais doce. A baunilha do hálito, a baunilha do bosque não é tão cheirosa quanto o hálito dela. Ela é mais rápida que a Irassema selvagem. Então essa mulher, mesmo dentro de uma harmonia com o meio, ela é mais. O que é isso? Idealização. Ela não só não é uma mulher qualquer, como ela é muito mais interessante do que o próprio meio que já é mais interessante. Olha a canção do exílio aí do Gonçalves Dias. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida tem mais amores. Nossos céus têm mais estrelas. Então essa ideia desses autores da primeira geração é exatamente a ideia da idealização. Então não são personagens quaisquer. Acabam sendo personagens mais interessantes. Beleza? Beleza? Agora a gente vai para o segundo momento. Em ambas as turmas nós paramos aqui. Paramos nesse momento. equilíbrio da Irassema. Está meio escuro aí. A gente dá um gás aí no... Será que a gente não consegue mais... É, acho que o ideal era fechar um pouquinho Só um pouquinho Ó Então Chegamos nessa Nessa frase aqui, interessantíssima O moço sustento Quebra a doce harmonia da cesta Essa doce harmonia É tanto a harmonia do descanso dela Como é a harmonia da própria terra Já falamos isso Ergue a virgem os olhos O sol não deslumbra Sua vista perturba-se Então agora presta atenção Nesse momento é o encontro entre o nativo e o europeu Colonizador e colonizado Português e índio Choque cultural Choque de visões Choque de culturas Esse é o momento Esse é o momento Agora esse ano que nós temos aí o novo Papa Jesuíta Companhia de Jesus Tenho certeza que Cobranças de vestibular De paz, de Enem Estarão voltadas para o quintismo Mas com certeza O Papa Francisco aí Ele é um representante da mesma companhia Que a companhia dos jesuítas Que é a companhia do Do Pagre Antônio Vieira Que é o momento da literatura que trata disso Choque entre Essas duas Etnias Diante dela e todo a contemplá-la Está um guerreiro estranho Se é guerreiro e não algum mal espírito da floresta Aqui tem uma observação interessante Olha Cara, olha como a gente azarava Os portugueses chegam pelo mar Em diversas tribos no Brasil Existia a mitologia de deuses vindo do mar Então a chegada do português aqui Não foi uma chegada Em que os índios os receberam Com Porrada Com guerra Com flechada Houve uma receptividade Fala Nas religiões Americanas Por exemplo Os incas Os mais Eles adoravam Dias que eles viam em arca celeste Então Aí quando eles viram na vida Eles lembravam Verdadeira presença do dios Rapaz, eles tinham que ter dado É flechada Tiro, laser Porrada, canhão Bom Por cima dos portugueses Laser Não Aí José de Alencar Faz sutilmente Uma referência nesse sentido Descrição dele Presta atenção Não deixe de observar Os mecanismos de descrição Do romantismo Sossega aí Sossega aí Não deixe de prestar atenção Dos mecanismos de descrição Do romantismo A ONB sempre pergunta Sobre isso Penúltimo vestibular A ONB perguntou Sobre esse trecho Do iracema Exatamente isso também Tem nas faces O branco Das areias Que bordam o mar Nos olhos O azul Triste Das águas Das águas Profundas E que notas águas E tecidos E que notas águas E tecidos e ignodos cobram ele o corpo E ignodos é desconhecidos Então olha que interessante A iracema Então essa visão De que se desconhecer Seria a visão da iracema Aí A observação Do Gabriel É a seguinte Esse desconhecimento Pode ser considerado A própria visão da iracema Sim Sim Porque aí É justamente Nesse choque Da descrição dele E o choque Do que ele traz Olha como é interessante Então se por um lado a iracema Ela carrega consigo Todos os elementos Da sua terra Da sua fauna Da sua flora Vamos ver O europeu Tem nas faces Ele não é simplesmente branco Olha que interessante Né O narrador poderia dizer Então chega um homem branco De olhos azuis E roupas Não É extremamente poética A descrição Tem nas faces O branco Das areias Que bordam o mar Por que a referência A areias e mar Justamente porque Ele é o que vem Do mar Ele é o que vem Pela praia Só que ele vem Da Europa Ele vem de Portugal Então ele tem Nas faces O branco Das areias Que bordam o mar E nos olhos O azul triste Das águas Profundas Por que oceano ele vem? Qual é o oceano? Atlântico E o Atlântico É o oceano Conhecido como O oceano Das águas profundas Atlântida A mitológica Atlântida É da linha Fala Aí também seria o caso De ele usar Características Que ela conhecia Por exemplo Ela conheceu Não Aí é exatamente A lógica Do desconhecimento Como é que ela vai conhecer Se ela está fechada No meio dela Não 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 Aí ele é justamente O desconhecido Aí ele é justamente O que ela não está acostumada Ela ainda é vir Exato Há o reforço Justamente Da própria Vincidade dela E da própria harmonia Que ela tem No meio Então ele é esse elemento Que vem desconhecido Fala Não necessariamente É porque aí interessa Esse choque De onde Cala a boca Monstros É justamente A oposição Entre terra E mar Grandes navegações A terra Despravada Elementos Do mar Iracema Elementos Para a terra Foi rápido Você tem que visualizar A cena Presta atenção Foi rápido Como olhar O gesto de iracema Não se esqueça Que ela é uma Guerreira Não se esqueça Que ela estava lá Com arco e flecha dela Então Depois de uma Longa descrição Rapidamente Acontece uma situação De ação Aqui Foi rápido Como olhar O gesto de iracema A flecha embebida No arco Partiu Gotas de sangue Borbulham Na face Do desconhecido Então visualiza Ela está lá Tranquilinha Tomou um banho Caindo flores Sobre ela Houve um barulho Eis que surge Esse cara Manja Lébola Senhor dos anéis Você tem que ver No slow Porque ela Já pegou Já atirou Só que Tão rápida Quanto Ela Ele também E ela Mirou no rosto Mas está logo A flechada No meio da testa Gotas de sangue Borbulham Na face Do desconhecido Aí é interessante Romantismo Galera Romantismo Presta atenção De primeiro ímpeto Ou seja A primeira reação Dele Qual que foi Ele também É um guerreiro A primeira reação Dele Olha lá A mão lesta A mão rápida Caiu sobre a cruz Da espada Olha que referência Interessante Né Cruz da espada Exatamente Esse pedaço Aqui Que poderia ser Descrito como Punho Mas ao descrever Como cruz Nós não Podemos deixar Galera Quieta aí A gente não pode Deixar de pensar Nas cruzadas Medievais A gente não pode Deixar de pensar Nesse cavaleiro Medieval Essa referência Medieval Você não pode Deixar de fazer Tá Foi Indiretamente sim Indiretamente sim De primeiro ímpeto A mão lesta Você vê que aqui não está Não Aqui você tem que pensar No cara que é o cavaleiro Medieval mesmo De primeiro ímpeto A mão lesta Cai sobre a cruz A espada Mas logo sorriu Então vamos lá Banhozinho Tranquilo Harmonia Houve barulho Surge um cara Totalmente desconhecido Flecha Aí você tem que visualizar O cara Porque Não se esqueça Que borbulhas Olha aí Gotas De sangue Borbulho Na face desconhecida Então Flecha bem Nessa de virar O cara já nete A mão na espada Só cair e ele sorri Então tem uma quebra Da sequência lógica Da ação O moço guerreiro Aprendeu na religião De sua mãe Onde a mulher É símbolo De ternura E amor Então isso aqui É muito intrigante Quando ele fala Da religião De sua mãe É na lógica Religiosa De sua terra De onde ele é filho Então Lá na idade média A figura Da donzela medieval É uma figura Contra a qual Um cavaleiro medieval Nunca Luta Os cavaleiros medievais Eles tem códigos de honra Um cavaleiro medieval Um cavaleiro medieval Ele protege a donzela Ele não luta Com uma donzela Ele protege a mulher Ele não luta Com uma mulher Ele luta Com outro cavaleiro medieval Isso foi provocado Já tem isso A gente vai estudar Entrovadorismo A gente vai estudar Ó Já estudei com vocês É o primeiro ano É que eu vou estudar Não, eu não estudei A idade média com vocês Eu cheguei depois Eu vou ver se quando Eu der essa aula Lá no primeiro ano Eu convido vocês Porque são as aulas Justamente sobre os códigos De conduta Dos cavaleiros medievais Que servem de influência É por isso que toda hora Estão falando de idade média Eu vejo que vocês Não estão fazendo a ponte Mas eu vou levar vocês Para assistirem essa aula Então Por que ele sorri? Porque ele fala Cara, é uma mulher Ele pensa, né? Cara, é uma mulher Eu não vou atacar uma mulher E aí a gente tem Acala a boca Acala a boca E aí a gente tem Uma frase que eu acho genial Sofreu mais da alma Que da ferida Então dói nele Muito mais Ver Uma mulher Na condição de guerreira Olha de que modo Interessante O José de Alencar Nos apresenta Esse choque cultural Então dói muito mais Nele isso Ter uma mulher Toda bonita Toda idealizada Toda delicada Toda linda Gata Baunilha Mel Nua Nua Flores caindo nela Corpo olhado No banho Ó Só que é desgraçado Metendo flecha Nele Então isso Deixa ele Opa Né? E aí continua Continua Vamos desenvolver Vamos desenvolver O sentimento Que ele Ó O sentimento Que ele pôs Nos olhos E no rosto Não sei eu Então o narrador Certa maneira Ele Ao nos falar isso Ele está querendo Demonstrar Algo muito novo Ele tinha que saber É o narrador Né? A onisciência A onipresença dele Estão em várias partes Do texto Aqui ele se exime Ó Porém A virgem Lançou de si O ar Que a ouvira Sava E correu Para o guerreiro Sentida Da mágoa Que causara Pera Vai visualizando Não galera Para de conversar Para de falar Baixinho Pora Pora Boa Pensa Atenção Na minha aula Desgraçada Vocês são A única turma De uma véspera De prova Em que eu vou Arrancar o coro De vocês Estão conversando Devia ter deixado Largado Então vocês Cada um Para um lado Dado a aula Só para uma turma Então Visualiza Está lá Iracema Harmonia Banhozinha Florzinha Corpo todo nua Molhada ainda Da água Barulho Surge um guerreiro Estranho Pega o arco e flecha Pá Flechado O cara desvia Sanguinho Mete a mão na espada Vai para cima dela Não vai Dá um sorriso O que ela faz? Olha para ele Correu para o guerreiro Sentida da mágoa Que causara Só que aí você fala Tá Tem uma parte Que não está fazendo sentido A tela Volta no texto O sentimento Que ele pôs Nos olhos E no rosto Não sei eu Olha o olhar Do cara Olha algo Extremamente importante Para o romantismo O amor A primeira vista Essa mulher Ela foi hipnotizada Magnetizada Pelo olhar Nesse cara Magnetizada Isso tem a ver Com a idade média? Tem Tem lá Nos romances De cabalaria Isso era chamado De sequeira Do olhar Na próxima Eu vou tirar vocês Na bicuda Se eu olhar Para aí E tiver conversão Eu vou tirar Na porrada Não, não dá Não cala a boca Tem um dó Não, tem um dó Da minha filha Então vamos Lá na idade média Isso era A cegueira Do olhar O cavaleiro medieval Ficava cego Diante da sua Não cego Cego Para todas as coisas No romantismo A expressão Cegueira do olhar Ela vira amor A primeira Vista Aqui ó O sentimento Que ele pôs nos olhos E no rosto Não sei eu Porém Porém Seja lá Qual foi Esse olhar Que esse cara Deu para essa mulher Que pensa Ela lança De cima Percebe Que o tempo todo O reforço Para ela ser virgem Ele poderia estar Chamando ela Para as coisas A índia A morena Iracel Não, ele vai repetindo A virgem A virgem A virgem lançou De si o ar Que é o iraçado E correu Para o guerreiro Sentida da mágoa Que causaram As mulheres gostam De cuidar Dos homens Então o cara Deve ter lançado Um olhar Para ela Tipo Tu me deu Né Todô E aí Ela vai Cuidado O cara Ó A mão Que rápida Ferira Estancou Mais rápido E compassivo Sangue De gotejar Ela foi cuidada Do ferimento Que ela causou Depois Iracema Quebrou A flecha Homicídia Deu a haste Ao desconhecido Guardando a ponta Para a fara Esse gesto É um gesto Que simboliza Então Que ela não mais Está guerreando Com ele Que ela agora É Enfim Pelo contrário Agora que você tem Que pensar Na terra mesmo É agora Que você tem Que pensar Ela virgem Exatamente No momento Da terra virgem Sendo invadida Pelo português Não cara Mas ela ficou gostosa Bicho Isso é literatura Isso não é história Né Realização Então assim Galera A situação Tem que ser Romanciada Você tem que construir Uma narrativa envolvente Senão Vida se folha Senão deixa de ser Texto literário O guerreiro Falou Aí Óbvio Né Aproveitando Essa resposta Que eu dei Para o Kiko Elson O português Chega aqui Falando que língua O índio Está falando Que língua Aqui O Tupi O Guarani E as línguas Aqui Eles já conseguiram Num primeiro momento Conversar? Não Mas na obra O guerreiro falou Quebras comigo A flecha Da paz Ele fala Na língua Dela Quem te ensinou Guerreiro Branco A linguagem De meus irmãos? De onde vieste A essas matas Que nunca viram Outro guerreiro Como tu? Vem de bem longe Filha das florestas Vem das terras Que teus irmãos Já possuíram E hoje Tem os meus Essa fala dele É muito doida Muito doida Vem das terras Que teus irmãos Já possuíram E hoje Tem os meus É como se Ela tivesse Resa na pré-história Né E um dado momento Minha terra Já foi pré-histórica Também Hoje ela é minha Né E você que ainda está Pré-historicamente Aí agora Vai ser minha também Bem-vindo Seja o estrangeiro Aos campos Dos tabajaras Senhores das aldeias E a cabana de Araquém Pai de Iracema E aí nós temos o que? A falta de resistência Do nativo Para o português E como ela Rapidamente Já sai Da cultura dela De guerreira E já Está Toda receptiva A ele E aí é o seguinte E aí é o seguinte Essa é a Iracema E esse cara Que está chegando Aqui Bom Não preciso dizer Que vai rolar Amor entre eles Preciso dizer Não né Olhar Para o cara Deu Esse é o Martim José Telecar Também guardou Uma surpresinha Para o nome Martim Ele faz uma referência Nesse nome Ao nome De um deus Da mitologia Greco-romana Mais especificamente Romana Que é o Marte Marte Para os romanos É o equivalente A Ares Para os gregos Quem joga agora O cor aí Tem a obrigação De saber São deuses Deuses do que Deuses da guerra Só que tem um detalhe Que você não pode Deixar passar Marte sim Marte é o deus Da guerra E da Destruição Quero destruição Quero destruição Martim é a referência A essa figura Hoje Agora ninguém sai Ninguém entra E quem sai Só respira Ele é a referência A destruição E desse amor Dos dois Ela vai quebrar A cultura dela Olha só Ela quebra a cultura dela Fica com o branco Eles tem um filho Que é o Moacir Que é o fruto Da dor Então é essa aqui É aqui Ele precisa voltar Para Portugal Abandona ela Aqui com o Moacir Quando volta Ela está prestes a morrer Ele enterra o corpo dela Na base De uma palmeira Pega o Moacir E cria E aí temos o mito Da nossa origem Da fundação do Ceará E da origem Do povo brasileiro Uma das coisas Aqui Para a gente ir embora Que nós vamos ver Em várias obras românticas É essa lógica Do amor É quase impossível Putz Ela é índia O cara é português Ela é Não, já estou indo embora Literalmente Vou uma palca no final Que aí os meninos Vão voltar Eles vão embora Mas aí é 122 Vai embora também ou não? Vai, 128, 122 Vai acabar para a sua sala Não, para a sala Para eles É Embora daqui Mas se falar embora Eles copem Então Olha a dificuldade Do amor dos dois Europeu Branco Outra cultura Índia Nativo Outra cultura Mas eles vencem tudo E ficam juntos Não, acabou Acabou Beleza, galera? Fechamos aqui? Então Muito obrigado pela aula Para o próximo episódio board Boa 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 Obrigado.